Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. O diretor da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto na sede do banco, aqui em Brasília. Essa informação também foi confirmada oficialmente pelo banco. Olha só, a gente está falando do Sérgio Ricardo Faustino Batista, que ocupava a diretoria de controles internos e integridade da Caixa. Segundo a Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, esse caso foi registrado inicialmente como suicídio. Batista era funcionário de carreira da Caixa, entrou para o banco em 1989 e assumiu essa diretoria de controles internos por processo seletivo em março desse ano. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.